A avenida é a Comendadora Alexandrino Garcia com a Rio Grande do Sul aqui no Martelena. Falei agora com o Secretário de Trânsito e Transporte por telefone de Vonei Gonçalves. Olha lá, mais uma obra reivindicada dentro do programa. O relógio está ali da Semig, a ligação de poste já está pronta para o semáforo deste cruzamento, a sinalização de solo também já está pronta e a sinalização na Rio Grande do Sul também está definida. Será proibido estacionamento do lado direito no sentido do bairro Brasil. Está proibido, está ali, estacionamento proibido, velocidade de 50 km por hora, mas olha lá, as placas estão ali sinalizadas, para sinalizar. Está proibido estacionar, está, mas tem carro estacionado ali já. O secretário disse que vai mandar para cá agora os fiscais, os agentes de trânsito, até porque será ligado os postes, a iluminação já está pronta e a passagem de pedestre. Aqui tem duas escolas, a situação aqui é preocupante. Esse tipo de estacionamento aqui vai deixar de existir, porque o condutor vai ter tempo para transpor a comendador, e vice-versa a Rio Grande do Sul. E agora, aqui ó, tem faixa de pedestre. Tem faixa de pedestre, você não tem coragem de ir não? Vou, agora eu vou. Então vamos, vamos ver. Vamos, você não tem coragem não? Vamos ver, você vai parar. Vamos ver, você vai parar. Aí, ó. Aí, faixa de pedestre. Faixa de pedestre, tem que obedecer. Comerciante aqui há 10 anos, eu estou preocupado com essa situação, mas ó, chegou aqui o progresso do Martelena, né, Zé? Não, aqui está melhorando. Mas o que nós precisamos, que eu falei com o Luiz Mar, no dia que eu estava fazendo isso aqui, que fizeram aquela... Passagem de cadeirante. Passagem de cadeirante. E eu falei para ele, falei, Luiz Mar, tem que fazer dos dois lados. Eu falei, não, mas eu vou pensar, tem um monte de projetos para a gente ver. Então eu estou pedindo a sua ajuda, eu sei que você não é uma ajuda, é uma força esquisita de boa. Eu quero que você nos ajude também, cobrar do Luiz Mar isso. Mais uma reivindicação dentro do Linha Dura. Essa comunidade já pedia isso há muito tempo. Agora, saiu.